O vento sacode e levanta a poeira Batendo com força, castigando o sujo Sujando a quem quer ser limpo demais Soprando a orelha de quem sabe menos Empurrando a frente que a quem sabe mais Vento norte, professor Vento norte, trago cor De cheiro bendito ensina-se Vem desta terra carente de paz e amor Castiga, burrice e assuntos do mundo Trazendo pro norte um cheiro de paz Sacode os cabelos da moça bonita Que logo se agita o som que ele faz Chegando com a força do povo nortista Que aprende criança a sofrer e lutar Barrendo com força, sujeira, preguiça O vento do norte chegou pra ensinar Vento norte, professor Vento norte, tradutor Esse cheiro bendito ensina-se Nesta terra carente de paz e amor E quando quiser ele logo derruba Os altos coelho de paz e amor Os altos coqueiros que tem que cair Fazendo a limpeza de dentro de casa Sobrando pra fora o que tem que sair Fazendo um canto nativo da terra Que conta pra todos o que já sofreu Como um furacão que vem pra redimir Ele quer assumir o lugar que é seu Vento norte, professor Vento norte, tradutor E de cheiro bendito ensina-me bem Nesta terra carente de paz e amor Vento norte, professor Vento norte, tradutor Este cheiro bendito ensina a viver nesta terra Carente de paz e amor Vento norte, professor Vento norte, tradutor Este cheiro bendito ensina a viver nesta terra Carente de paz e amor Vento norte, professor Vento norte, tradutor Este cheiro bendito ensina a viver nesta terra Carente de paz e amor Não admito que me fale assim Eu sou o seu décimo sexto pai Sublimogênito do seu avô primeiro curandeiro Ao coveteiro das mulheres que corriam sobre o teu nariz Me deve respeito pelo menos o dinheiro E seu cometa futurante que espatifou Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Ciclipitonha, desce em teu olhar E quatro elos prendem tua mão Cala-te, boca, companheiro Vai embora, que malcriação De outro jeito De outro jeito não se dissimularia A tua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio E seu cometa futurante que espatifou Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Ciclipitonha, desce em teu olhar E quatro elos prendem tua mão Cala-te, boca, companheiro Vai embora, que malcriação De outro jeito não se dissimularia A tua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio E seu cometa futurante que espatifou Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Sei que aí vem vida, amor, um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa-se de brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando o topo Sem saber direito a hora nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Sei que aí vem vida, amor, um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa-se de brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando o topo Sem saber direito a hora nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa tem que ser, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa tem que ser, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando o topo Sem saber direito a hora nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa tem que ser, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa tem que ser, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa tem que ser, amor A porta vai estar sempre aberta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa tem que ser, amor E de uma coisa tem que ser, amor Meu amor E de uma coisa tem que ser, amor E de uma coisa tem que ser, amor Segura e de uma coisa tem que ser, amor Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia e te comer Um beijo amor Não tem conversa nem cachaça Que beijei de nenhum Amigo também Segura o chororó E segura o chororó E segura o chororó Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O cabra pode ser valente e chora Ele é mundo de dinheiro e chora Cê parte que não é sertanejo e chora Só na lembra sai de um beijo e chora O cabra pode ser valente e chora Ele é mundo de dinheiro e chora Cê parte que não é sertanejo e chora Só na lembra sai de um beijo e chora Quanto a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde corria um grande amor Não tem conversa, não é cachaça Que de jeito nenhum, é pico no peito Segura o choro Quanto a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde corria um grande amor Não tem conversa, não é cachaça, que de jeito nenhum Um amigo no peito que segura o choro Que segura o choro Que segura o choro Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O cabra pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Cê parte que não é sertanejo e chora Só na lembra sai de um beijo e chora O cabra pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Cê parte que não é sertanejo e chora Só na lembra sai de um beijo e chora Tchau, tchau, tchau Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de rebô Mas todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de rebô Enquanto o fome vai fungando, vai gemendo Tô cantando, tô dizendo, eu sofrei pra ela só E ninguém nota que nós estamos conversando O som não vai aumentando, tá que coisa mais pior Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de rebô Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de rebô Enquanto o fome vai fungando, vai gemendo Tô cantando, tô dizendo, eu sofrei pra ela só E ninguém nota que nós estamos conversando O som não vai aumentando, tá que coisa mais pior Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de rebô Mas todo tempo quando houver pra mim é pouco Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de rebô Mas todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de rebô Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com umas até, certo tempo fiquei Pra outras apenas, um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz Já tive donzela e até meretriz Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas não encontrei, fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com umas até, certo tempo fiquei Pra outras apenas, um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz Já tive donzela e até meretriz Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas não encontrei, fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim É tudo que um dia eu sonhei pra mim Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas não encontrei, fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Tá difícil te esquecer Tira você de mim Tira você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai no meu olhar Baby Baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby Eu grito em seu nome Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol vem me tocar Parecendo um beijo Parecendo um beijo seu Deixa o sonho me levar Pra acordar nos braços teus Baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Eu grito em seu nome Eu grito em seu nome Saudade responde Ela não está aqui Não pensei que esse amor Me pudesse machucar Me pudesse machucar Uma lágrima de dor Hoje cai no meu olhar Baby Baby Te vejo tão distante De mim tão distante Além do horizonte Baby Eu grito em seu nome Saudade responde Ela não está aqui Ela não está aqui Todo amor parece Uma lágrima de hvor Uma lágrima de dor Toda a dor De risco Ela não está aqui Eu grito em seu nome Toda a dor De chorar Quanto um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas favoritas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade tem De valores Quando a dor se esconde No olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procura pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre a fim Amor é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo faz Que é tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar Te vencerá Te vencerá E quando um medo se espera O amor feito uma fé Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno Faz do inferno paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre lida Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos Sem espinhos nos caminhos Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Quem não quer seu coração Alguém fica apaixonado sempre Quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais Porque a saudade tem mil amores 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 Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Tentando 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 Não deu Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira te espaçar como estou O teu coração O teu coração Se nega a aceitar Tentando 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 E aí